Assume um papel fundamental na formação dos jovens e neste arranque de ano letivo acolheu mais de 100 novos alunos nos vários polos. Na EPRAMIS, escola profissional do Alto Minho Interior, o regresso às aulas em tempos de pandemia faz-se em tranquilidade, mas com novas regras. O uso de máscara é obrigatório e a medição da temperatura e desinfeção das mãos também fazem parte do protocolo de higiene e segurança. Os alunos estão a cumprir as normas com civismo, com responsabilidade. Eu próprio estou admirado com o comportamento deles. Passados estes seis meses, vêm de facto mais responsáveis, mais cumpridores. Estamos bastante satisfeitos com o comportamento dos alunos. O regresso está a ser diferente, não é? Temos novas regras e também temos a medição da temperatura, desinfeção das mãos, uso de máscara, mas acho que não é nada que seja muito diferente, que nos prejudique tanto no dia a dia. As aulas presenciais é muito melhor, uma pessoa consegue estar muito mais atenta e tudo mais. O ensino online é muito cansativo e por isso acho que qualquer um de nós ficou contente por voltar à escola. A escola profissional é um dos motores de desenvolvimento destes conselhos, pois traz mão de obra qualificada, o que permite atrair maior investimento para esta região. O ensino profissional hoje em dia é um complemento extremamente positivo. As pessoas já escolhem ir para a escola profissional por vontade, porque muitas vezes, e é importante dizê-lo, as saídas de emprego são mais rápidas e práticas. E no caso de paredes de couro, o ensino profissional tem tido um papel muito importante. Eu acredito que a Câmara Municipal até poderia, e tem sido ótima, a captar investimento, mas se não tivéssemos a mão de obra qualificada e os alunos formados que saem da escola profissional, naturalmente que muitas empresas não teriam vindo para paredes de couro. A APRAMI iniciou o ano letivo a 17 de setembro e é agora uma escola adaptada a uma nova realidade.